Oi Andréa, por que a Intelbras? Porque é uma empresa que é 100% brasileira, então a gente tem a confiabilidade de ter o produto dela, peças, assistência, é uma empresa que nos traz a qualidade nos produtos que ela vende, ela está sempre buscando inovar, tem uma linha enorme de produtos que a gente pode estar abrangendo um leque bem grande e a gente está sempre buscando junto com a Intelbras a satisfação do cliente.